Entre abril e junho de 2020, o governo federal economizou mais de 450 milhões de reais com teletrabalho. Apesar do home office, como também é conhecido, existir bem antes da pandemia do novo coronavírus, foi nesse momento de isolamento social, de restrições, que essa prática se tornou uma necessidade para grande parte da população mundial. No rimfoco que começa agora, vamos entender quais os benefícios e os desafios de trabalhar em casa e de que forma instituições públicas e privadas readaptaram toda a sua rotina a essa nova dinâmica de trabalho. Vem com a gente! O home office, ou teletrabalho, que antes era visto como uma prática do futuro, se tornou realidade num piscar de olhos. É que a pandemia do novo coronavírus impossibilitou que alguns trabalhadores continuassem a exercer suas atividades presencialmente. E a alternativa foi migrar para o trabalho remoto. Para falar sobre o cenário do home office no Brasil e também as competências e ferramentas necessárias para que profissionais e gestores possam atuar de forma produtiva e engajada, eu converso com a pesquisadora da UNB e mestre em desenho do teletrabalho, Juliana Legentil, e um dos fundadores da OfficeLess, Renato Contaifer. Oi, Juliana! Oi, Renato! Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer, Eise! Prazer estar aqui. Juliana, muitas empresas fizeram essa migração do trabalho presencial para o trabalho à distância, o trabalho remoto. E aí, o que eu queria saber de você é justamente o que veio avançando nesse momento? O que representou a pandemia para o cenário do teletrabalho, do trabalho à distância? Foi um avanço muito significativo. Mesmo naquelas organizações públicas, que é a área em que eu estudo, que já tinham implementado a modalidade, por exemplo, em 2012, 2015, elas tinham somente uma parcela do quadro nesse sistema. E com a pandemia, eles tiveram que fazer uma ampliação muito significativa. É claro que a experiência anterior, de fato, ajudou bastante, mas não deixou de ser desafiador, porque muitas das vezes essas organizações mantinham algo em torno de 10%, 15% do quadro, tiveram que repensar toda a comunicação institucional, toda a infraestrutura, para que todos pudessem fazer num espaço muito curto. Renato, a Office Less, logo no início da pandemia, fez circular um documento pelas redes sociais. Eu recebi, por exemplo, no WhatsApp, dando-nos dicas de como trabalhar em casa, como trabalhar de forma remota. Como é que funciona o trabalho de vocês e o que aconteceu nesse momento de pandemia em termos de interesse pelo tema e de expansão também da atuação de vocês? Bom, a gente tem uma história no trabalho remoto já há 12 anos. Então, desde lá de 2008, com recursos bem menos sofisticados do que os que a gente tem agora, a gente já vinha trabalhando remotamente com empresas fora do país e também aqui do Brasil. Em 2017, a gente criou o Office Less como um movimento para propagar uma nova relação das pessoas com o trabalho. E a gente começou a falar sobre flexibilidade, autonomia, propósito. E o trabalho remoto acaba sendo uma ótima forma de aplicar esses princípios. Então, desde 2007, a gente vem ajudando empresas de diferentes áreas de atuação, diferentes tamanhos. Mas, com a pandemia, realmente o assunto se tornou mainstream, como a gente vem dizendo aí. Era algo ainda um pouco alternativo ou voltado para quem estava com uma visão muito de futuro, como isso sendo o futuro do trabalho. E do dia para a noite, isso se tornou uma realidade em geral. E no início da pandemia, acabou que a gente teve uma procura muito grande. Mas a nossa intenção, no início, foi realmente tentar ajudar as pessoas o máximo possível, por mais que a gente tenha uma empresa voltada à capacitação e treinamentos. Mas a nossa primeira iniciativa, a nossa primeira intenção com a pandemia foi justamente criar algo gratuito e público que ajudasse as pessoas a se organizarem, as empresas, para trabalhar remotamente em situações de emergência. A gente até deu esse nome lá para esse guia, né? Como trabalhar remotamente em situações de emergência. Porque implementar um modelo de trabalho remoto é algo que leva tempo, é uma transformação mais profunda. Mas as pessoas tinham que fazer aquilo acontecer do dia para a noite. Então, a gente resolveu criar esse guia e em diferentes idiomas também, espanhol, inglês, português. E eu pagar publicamente para que as pessoas pudessem conseguir entender melhor como, que tipo de iniciativas que às vezes são mais intuitivas, que parecem mais óbvias, mas que poderia ser legal evitar. E que seriam boas práticas para aplicar, para fazer o trabalho acontecer naquele primeiro momento. É que foi um momento muito desafiador justamente porque as pessoas já tinham ouvido falar, mas muitas ainda não tinham experimentado essas ferramentas, né? Tanto de videoconferência, ferramentas de organização do trabalho à distância. E um dos grandes desafios que as pessoas colocam, e eu queria ouvir também de você, Juliana, sobre isso, é essa questão da cultura corporativa, né? O que muda nessa cultura e como é que você consegue mantê-la à distância? De que maneira um trabalhador consegue estar engajado mesmo estando longe daquele ambiente de trabalho em que era mais fácil controlar horários, enfim, a forma de pensar e de agir em comum? Como é que foi e como é que você tem percebido essa questão da cultura corporativa nessa relação mais remota? Você tocou num ponto bastante central, né? Muitas das vezes a própria cultura da organização se torna uma barreira à implementação do trabalho remoto, sobretudo no setor público. Muitos não acreditam, entendem que a necessidade de presença física, quando na verdade a gente hoje dispõe de ferramentas que cada vez mais nos levam a nos manter próximos, independentemente da distância física. E o que a gente tem observado com relação a isso? Muitas organizações já vinham trabalhando essa cultura da mudança, né? Essa necessidade de adaptação, seja em função da pandemia, seja em função de qualquer outra coisa que mude, né? A necessidade de transformar o próprio trabalho, como essas entregas são feitas à sociedade. E aí o que a gente vem observando de lá pra cá? Que muitos servidores, sobretudo gestores, que apresentavam certa resistência à implantação da modalidade, hoje já a enxergam como uma alternativa. Então nós temos várias pesquisas realizadas antes da pandemia, durante a pandemia, que nos dizem que muitos gestores, a ampla maioria, estão dispostos a continuar autorizando o trabalho remoto mesmo após a situação de emergência, né? De saúde. Então a gente observa que há sim, né? Existe uma transformação em curso. Essa transformação, na minha avaliação, ela não deve cessar por aí, porque nós teremos outros desafios, né? Relacionados ao mundo do trabalho que vão exigir adaptações, tá? Ferramentas pra isso nós temos, mas a gente entende que o que tá acontecendo é uma mudança de mentalidade, né? Em que a gente tá substituindo a necessidade de fortalecimento da cultura por meio da presença física, pro fortalecimento da cultura baseado na confiança, baseado na entrega. Isso não é tão rápido como o Renato falou, nós temos, nós costumamos ver um cenário quando a organização se planeja, treina seus servidores, treina seus colaboradores pra que esse processo se dê num cenário mais tranquilo, mas nada impede que esse treinamento se dê também após, né? Mesmo porque a demanda de aprendizagem é contínua, né? E é um engano achar que o trabalho remoto é uma simples transposição do trabalho do ambiente presencial pra um ambiente doméstico ou qualquer outro de escolha do trabalhador. Não é, né? Ele precisa, enfim, desenvolver algumas competências que nós vamos falar mais adiante e essa mudança tão brusca deixa claro isso, né? Não é uma transposição tão trivial assim, mas é possível investir e melhorar essa experiência. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque eu também quero escutar um pouquinho do Renato, né? Quais foram as demandas, as principais dúvidas que surgiram das pessoas que procuraram a Office Less nesse momento aí de crise pra tentar entender esse novo cenário, mas você fica aqui com a gente que a gente volta a conversar sobre isso. Renato Foco aqui, política e economia caminham juntas. Logo no início da pandemia, em março de 2020, algumas instituições públicas desenvolveram cursos e manuais sobre como implementar o teletrabalho. Esse foi o caso da Fundação Ceperj. Na entrevista a seguir, o diretor da Escola de Governo e Políticas Públicas da Ceperj, de Leonardo Mazzurana, fala sobre os desafios dessa nova rotina. Vamos ver. Logo no início da pandemia, nós vimos a necessidade de oferecer ao servidor, ao cidadão em geral, mas ao servidor em particular, um pouco mais de conhecimento e ferramental pra pensar, pra refletir sobre essa nova dinâmica que se apresentava, se impunha na realidade pro servidor, pro gestor público, né? Tanto sobre o teletrabalho, quanto sobre a educação à distância. Nós, então, lançamos logo no início esse curso. Ele teve realmente um êxito muito grande, tanto que, mais à frente, a própria Escola Nacional de Administração Pública, através de uma parceria conosco, levou esse curso pra plataforma nacional dos cursos oferecidos pro país inteiro e tem tido ótimos resultados. Ele foi inteiramente construído pelo nosso núcleo de educação à distância, que, nesse processo, vem crescendo cada vez mais. E nós percebemos algumas questões interessantes. Em relação à educação à distância, historicamente, ela é um processo que vem em construção, especialmente no Brasil. E, desde o início, contando com muito receio, com muita desconfiança em relação à qualidade desse ensino. A outra questão é em relação ao teletrabalho, né? Ou esse trabalho que é realizado fora das dependências que são comuns, né? A sede, o local de trabalho do servidor. Isso gerou muitas dificuldades iniciais, mas eu gosto de chamar a atenção, eu vejo muitos escritos e muitas pesquisas, mas esse aspecto que eu vou trazer, eu acredito que não tenha sido ainda suficientemente abordado. O trabalho, a relação, dentro do serviço público, da gestão de equipes, da relação entre o gestor e os setores mais operacionais, ela ainda é algo a ser construído em tempo. Ela ainda vem num processo de entendimento de que o servidor, independente do nível que ele esteja na organização, ele faz parte de um conjunto. É aquela visão do trabalho em equipe. Não adianta o gestor por si só e isoladamente se colocar uma referência em determinado ponto do serviço que é prestado se os demais servidores não estão aderidos, não aderem, melhor dizendo, não aderem a essa ideia. Não se sentem envolvidos com essa meta. Ou seja, não se comprometem para os bons resultados. Mas perceba, todos esses são problemas de gestão de pessoas e mesmo no ambiente presencial. Quando você muda o ambiente para o teletrabalho, esses problemas continuam. Renato, em relação a essa questão da busca das pessoas por informação e principalmente como manter essa cultura corporativa, você podia falar para a gente um pouquinho de como é que foi essa demanda, como ela surgiu para vocês? Essa demanda no início, assim que veio a pandemia, por volta do dia 15 de março, ela começou como uma busca meio desesperada, assim, no susto, né? Tentando entender como fazer o trabalho acontecer, principalmente com equipes maiores nesse formato. O interessante é que antes da pandemia, nos anos anteriores, uma grande objeção que se tinha sobre o trabalho remoto era justamente de não saber se as pessoas vão ser capazes de trabalhar sem supervisão, né? Como é que eu vou saber se as pessoas estão trabalhando se eu não estou vendo ninguém? Então, existia muito essa crença. E logo que o trabalho remoto foi colocado, depois de alguns meses, o que se observou foi que a produtividade em geral, assim, não foi o principal problema. Os líderes de empresas falaram, não, as pessoas estão sendo produtivas, mas começaram a surgir desafios, por exemplo, até de saúde mental das pessoas, porque as pessoas estavam trabalhando demais, mais do que o normal, digamos, e acaba revelando também uma falta de mecanismos de avaliar o trabalho das pessoas. Então, acaba que as pessoas precisam trabalhar cada vez mais para provar que estão trabalhando, ter que provar para os seus líderes. Até a gente ouviu relatos de medo de demissão mesmo, naquele momento em que estavam acontecendo vários movimentos de empresas demitindo em massa, e as pessoas que estavam na opção do home office trabalhando com uma certa culpa, com uma certa pressão de ter que trabalhar cada vez mais para provar isso, e o desafio dos líderes entenderem como realmente poder acompanhar o resultado do trabalho das pessoas. Porque se você não está mais vendo ninguém, você não está sabendo onde as pessoas estão, em que horário elas estão trabalhando. O que fica visível é o que sai como resultado desse trabalho, mas é preciso ter os mecanismos para avaliar se esse trabalho, essas entregas, estão gerando realmente os resultados que as organizações precisam. E o outro desafio é cultural no sentido da conexão entre as pessoas. Muitos colaboradores relatando que estavam se sentindo sozinhos, solitários, isolados, e geralmente as equipes trabalham em equipes menores, mesmo em empresas muito grandes, você lida diretamente com poucas pessoas. Então, sentir como é que a gente faz no ambiente online, esse sentimento de pertencimento a essa organização, esse sentimento de que você faz parte de um grupo, a cultura, que no escritório, querendo ou não, é uma forma um pouco mais fácil de materializar. Num espaço físico, você consegue materializar um pouco melhor essa cultura, através até da organização do espaço, alguns hábitos que as pessoas têm ali dentro. Agora, transpor isso para o ambiente online, não é muito trivial, porque tem que ser provocado através de diversas iniciativas, e são até mais profundas, porque o que faz as pessoas se sentirem presentes a esse espaço, passam a ser os valores mesmo, dessa organização, os propósitos que a gente tem em comum, que fazem a pessoa se engajar ou não. Então, os desafios estão bem relacionados a modelos de liderança, que promovam esse engajamento, sem controlar as pessoas, a gente tem essa herança ainda desses modelos de gestão baseados em comando e controle, que não funcionam no trabalho remoto, e acabam criando até uma cultura bem tóxica nos ambientes de trabalho, porque as pessoas se sentem vigiadas, ninguém gosta de ser vigiado, é uma solução meio intuitiva ali no início dos líderes criarem mecanismos de vigilância para garantir que as pessoas estão trabalhando. Então, há um ponto ali virtual, em alguns casos câmeras que ficam ligadas para a pessoa ficar sendo filmada enquanto trabalha, e aplicativos que ficam tirando print da tela da pessoa durante o dia, de tempos em tempos, para saber o que ela está fazendo. Então, são medidas que acabam causando um efeito contrário, as pessoas se sentem pressionadas e acuadas diante disso, ao invés de realmente criarem esse engajamento. Então, o desafio está muito em torno de liderança, da cultura em si, no sentido de como é que a gente vai realmente criar esse sentimento de pertencimento entre as pessoas, já que a gente não tem essa referência do encontro diário ali no local físico. E ficou muito claro nesse processo todo que a capacitação para esse novo momento é necessária, seja por conta do uso de ferramentas que até então não se utilizava, seja também pelo fato de que estabelecer uma rotina de trabalho fora de um ambiente ao qual você está acostumado exige você fazer novas organizações, seja porque durante a pandemia também as rotinas todas foram mexidas, não só as do trabalho como as domésticas. Então, muito mais pessoas relataram, enfim, por não terem mais a possibilidade de ter ajuda de funcionários em casa, etc. O quanto mais de trabalho elas tinham e demandas internas, como as crianças estudando em casa, enfim, era um caos instalado, né, no momento de emergência. Então, é interessante também, Juliana, se falar um pouquinho sobre como é que foi isso na percepção do setor público, né? Que tipo de mudanças você viu nas pesquisas que fez sobre essa questão, né, da capacitação e também que tenham surgido a partir desse processo? Bom, o que nós observamos de mudança é que, na verdade, essas demandas de aprendizagem que já apareciam antes da pandemia se tornaram, então, mais agudas com a pandemia, mas elas já estavam colocadas naquelas organizações onde já se tinha trabalho remoto, ainda que de forma, digamos, parcial. As pessoas iam duas, três vezes por semana à sede da organização, havia essa flexibilidade, digamos. Do ponto de vista do servidor, o que já aparecia, o que se mantém na pesquisa durante a pandemia é gestão do tempo, tá? Isso já aparecia antes, mas agora se torna muito mais importante até por esse acúmulo de papéis, né, em que as pessoas perderam as suas redes de apoio, digamos. E, basicamente, demandas de aprendizagem associadas à comunicação, porque a falta da interação presencial, as dicas, né, dessa comunicação não verbal fazem falta, né, e as regras de conduta no ambiente virtual que são tão importantes, né? Não é à toa que nós já ouvimos e já há pesquisas nessa linha falando da fadiga provocada pelo excesso de reuniões virtuais. Penso eu que, em parte, isso é fruto da falta de planejamento do próprio trabalho, né? Algumas pessoas, sobretudo nos primeiros meses de pandemia, relatavam que passavam o dia em reuniões. Isso não é produtivo, muito pelo contrário. Então, do ponto de vista do servidor, nós temos esse aspecto. Do ponto de vista do gestor, da liderança, como o Renato colocou, nós temos, sim, mais conteúdos aflorando, né, antes e durante a pandemia. Por quê? Porque influencia o modelo de liderança que ele adota, se ele é aquele gestor focado na presença, no olho, na supervisão visual. Ele vai ter, realmente, um desconforto com a mudança de modalidade. Ele precisa, também, de alguma maneira, preocupar-se com o conforto e com o bem-estar dessa pessoa no ambiente em que ela vai trabalhar. Essa é uma preocupação da organização que passa, né, perpassa pelo gestor, pelo próprio servidor, mas é importante estar atento a isso quando o trabalho remoto não foi planejado, né. A gente também tem, do ponto de vista da gestão, uma demanda muito importante que já aparecia bastante é o quê? Definição de metas, distribuição equânime do trabalho. O que é isso? Eu tenho um conjunto de tarefas que precisam ser feitas. Eu preciso distribuir isso para a minha equipe, né. Mas é só isso? Não. Eu preciso, também, aprender a monitorar sem estar ligando para as pessoas toda hora, né. Já fez? Vai fazer? Que horas vai me entregar? Né. E existem plataformas que apoiam essa gestão da entrega, né. Então, isso, para muitos gestores, sobretudo aqueles que não tinham ninguém na equipe em trabalho remoto, significou uma mudança, digamos, brusca, né. E o que mais? Habilidades sociais e afetivas também se fazem presentes, sobretudo nesse momento de pandemia, porque os gestores estão lidando com queixas com as quais eles não lidavam antes, né. Pessoas falando que estão ansiosas, pessoas falando que estão com sintomas, até para que esse gestor consiga direcionar algumas questões, alguns desafios que estão surgindo durante a pandemia, não têm necessariamente uma relação com o trabalho remoto. Muitas das vezes é um problema que tem uma relação com o isolamento social, né, decorrente da situação de pandemia. Mas a gente pode dizer que a questão da saúde, de fato, entrou também na lista, né, de preocupações do gestor, que antes isso era um pouco separado, digamos assim, ou era o que não se dava, não era um desafio de cara que ele precisava reparar e perceber e principalmente agir sobre isso. Sobre esse ponto a gente vai continuar conversando no próximo bloco, não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com a pesquisadora da UNB e mestre em desenho do teletrabalho, Juliana Legentil, e um dos fundadores da Office Less, Renato Contaif. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre essa questão das competências, que foi algo que a gente deixou sem terminar no bloco anterior, mas assim, a gente estava falando da adição de competências e de... no perfil, né, desse gestor e também de quem está trabalhando nessa realidade do home office. Então, Renato, como é que vocês trabalham nessa questão da capacitação, né, para o trabalho remoto? Como é que é o dia a dia, né, da Office Less? Então, a gente apoia a capacitação em alguns pilares que envolvem, digamos, uma transformação completa para não depender mais do escritório, né? Quando a gente fala em Office Less, é um conceito que a gente diferencia do home office. Não é necessariamente você trocar a necessidade de trabalhar nas dependências da empresa pela necessidade de trabalhar de casa. mas sim você criar um modelo e ele é baseado no ambiente digital de forma que não importa se a pessoa ficou no escritório de manhã e à tarde precisou trabalhar de casa ou se ela está viajando ela vai trabalhar de outro local, tem os escritórios compartilhados, espaços de co-work. Então, para essa dinâmica toda funcionar, é importante que, em primeiro lugar, a gente adote o ambiente online como padrão, uma única fonte de verdade, digamos, né? Então, o escritório, ele passa a ser ressignificado no ambiente digital e aí a gente tem os pilares da comunicação, se baseia na comunicação assíncrona, em primeiro lugar, e a comunicação não simultânea e a comunicação síncrona, que seria mais as reuniões mesmo, quando a gente tem que realmente juntar as pessoas para fazer uma videoconferência. Tem a parte relacionada à gestão de projetos e a liderança por resultados ao invés de controle de horas, então, uma lógica realmente de envolver as pessoas em resultados para poder dar condições delas exercerem autonomia. A gente fala muito sobre autonomia também, só que a autonomia só funciona acompanhada de muita transparência e muito alinhamento. Então, não adianta a gente exigir a autonomia de alguém se ela não pode tomar uma decisão sozinha, ela tem que acionar as pessoas para tudo. Tem um outro pilar que é sobre a colaboração, que era um grande mito também, principalmente antes da pandemia, de que, beleza, as pessoas trabalharem de casa para fazer tarefas individuais, isso tudo era muito mais aceito, mas na hora de fazer um planejamento estratégico ou de tomar decisões importantes, era um momento em que, não, para isso, mesmo que precise viajar, a gente vai juntar todo mundo debaixo do mesmo teto para a gente fazer essa imersão, essa cocriação, geração de ideias para resolver problemas, então, a gente tem um pilar focado só em colaboração online, utilizando recursos digitais para as pessoas cocriarem e tomarem também boas decisões, tem uma parte relacionada à produtividade individual, que vale tanto para o colaborador como para o líder, que é justamente como entender como fazer o trabalho acontecer de uma forma sustentável e organizada, a organização é fundamental para que não vire uma experiência bem difícil de lidar, então, se organizar dentro da sua rotina pessoal, se organizar digitalmente também, através das ferramentas, e tem uma parte também que é bem relacionada à conexão e cultura, que aí é justamente esse aspecto, digamos, mais subjetivo e trata da forma como as pessoas se relacionam, o espaço que elas têm para serem que elas são, então, acaba que a gente estava falando sobre essa questão de antes o líder tinha menos problemas, porque ele lidava com a pessoa que entrava no prédio, vestia o crachá e a partir daquele momento eu deixei meus problemas para trás e agora eu estou aqui vestindo o meu papel corporativo e principalmente em home office os assuntos domésticos e profissionais eles estão muito ligados, então, acaba que tem todo um trabalho realmente de ter as pessoas mais por inteiro e o papel também do líder de ter essa escuta, esse espaço até de vulnerabilidade mesmo, de entender mais sobre as pessoas e a gente acaba que não tem como mais separar esse papel, eu sou meu papel profissional aqui, se eu saio aqui do quarto, vou ali falar com meu filho ali fora, eu já não sou mais aqui, eu já sou meu papel de pai, aí eu volto para cá, então, é uma forma mais ampla de lidar com as pessoas e é muito baseada na escuta, na empatia e tudo, então, diante desses pilares a gente começa a reduzir a dependência do escritório e vai criando formas das pessoas realmente entenderem que além do trabalho poder ser feito, a gente pode estar conectado em prol de propósitos em comum, de objetivos em comum, de interesses em comum através das ferramentas, mas é importante também o uso das ferramentas, porque, por exemplo, trabalhar em grupos de WhatsApp o dia inteiro, isso também gera uma ansiedade, tem ferramentas que são utilizadas para o trabalho remoto que na verdade são gatilhos de ansiedade que deixam as pessoas trabalhando o tempo todo, não param, ficam acompanhando aquilo o dia inteiro, então, uma forma também de organizar, a forma da gente se comunicar para que isso não seja um motivo de estresse e de sobrecarga para as pessoas, então, são basicamente todos esses pilares que compõem uma equipe office, digamos. Que foi um pouco do que você falou, do assíncrona e síncrona, essas comunicações precisam estar muito bem definidas, onde elas estão acontecendo para que as pessoas não fiquem o dia inteiro achando que receber um toque de sininho já sabe que tem que voltar lá para trabalhar sendo 11 horas da noite, enfim, outro dia quase, enfim, é um aprendizado quase que diário, constante. Uma das coisas que a Juliana falou lá no início, Juliana, eu queria recuperar, era justamente sobre a resistência, quer dizer, no setor público, o trabalho remoto, ele estava lá, restrito a um percentual daquela instituição, não todo mundo poderia fazer essa adesão e em muitos lugares se experimentou a adesão completa e total dos funcionários a esse regime. Uma das coisas que veio assim para empurrar ainda mais essa agenda no setor público é essa questão da economia, o quanto se economizou ao deixar as pessoas trabalharem em outro espaço. A questão toda aí também que se coloca é o quanto custa para o funcionário trabalhar de casa e que também as pessoas não contabilizam isso porque simplesmente incorporaram nesse momento de emergência essa questão. Então, Juliana, em relação a essa questão dos gastos, dos custos do trabalho remoto, como é que você acha que isso vai se encaminhar no pós-pandemia? Primeiro ponto é a gente entender como se dava essa adesão ao trabalho remoto antes da pandemia. No setor público se dava de modo voluntário e a regra do jogo era essa, o servidor arcava com todos os custos. Não havia, digamos, plano B. Todos os servidores que eu tive a oportunidade de entrevistar ano passado em diferentes estados brasileiros não mencionaram nenhuma queixa relacionada a esse investimento. Creio eu que ao colocar na balança sobretudo aqueles que tinham deslocamento diário de três, quatro horas, ainda que fossem duas horas, ao perceberem o ganho que ele tinha em qualidade de vida, em aumento do convívio familiar, em possibilidade, por exemplo, de dar maior assistência aos filhos em idade escolar, isso tudo fez com que essa questão não aparecesse. agora, durante a pandemia o cenário é um pouco diferente, por quê? Porque a gente não tem mais a figura da adesão voluntária, a gente tem uma necessidade colocada e nem sempre o que é importante trazer, o ambiente doméstico é o ambiente mais adequado para a realização do trabalho. As pessoas têm diferentes configurações de residência, muitas das vezes residem no local onde a internet não funciona tão bem, onde as crianças são muito pequenas e a ausência da rede de apoio nesse momento acaba tornando esse cenário ainda mais crítico. Nas pesquisas apareceram que muitos entendem que as cadeiras e as mesas não são consideradas adequadas e lembrando, essas pessoas em sua maioria não se planejaram para isso. Mas essa é uma discussão que começa a surgir sim, acredito que nós tenhamos uma evolução nesse diálogo, mas por enquanto mesmo nas normas novas que surgem reformuladas durante a pandemia, a gente não vê uma mudança de cenário com relação a essa responsabilização pelo custo. O que eu observei pontualmente durante a pandemia é que alguns órgãos emprestaram, emprestaram, por exemplo, uma tela adicional tal como tinha na organização, emprestaram notebooks, não todas, mas algumas têm práticas nessa direção. mas é sempre lembrando, no setor público, se a pessoa quiser trabalhar na organização quando isso é possível, toda a estrutura está ali a postos. Então, eu acho bem difícil que no curto prazo nós tenhamos, antes de uma situação de crise fiscal, um investimento em equipamentos para que esse servidor trabalhe remotamente, mesmo após a pandemia. Bem, com certeza a gente poderia ficar aqui mais tempo conversando sobre esse tema, já que muitas realidades estão se reconfigurando e muitas perguntas ainda estão sem respostas, as pessoas estão buscando essas respostas. Obrigada, Renato, obrigada, Juliana, e obrigada a você que acompanha a gente até aqui. Essas e outras edições do programa estão disponíveis também em formato podcast. É só acessar pela sua plataforma de streaming favorita, Quero Discutir no Meu Estado, Rio em Foco. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Até a próxima.